Bom, como eu já havia anunciado antes dos comerciais, o assunto hoje é teatro. Durante esta semana está acontecendo no Basileu França a Mostra de Zaguar. O espetáculo é uma homenagem ao ator, diretor e dramaturgo, o goiano Hugo Zorzetti, encenado pelo grupo Exercício. Será por que a escolha do nome do Hugo Zorzetti para ser homenageado? Quem vai responder para a gente é a coordenadora de teatro, Joana D'Arc. Boa tarde, Joana. Boa tarde. Obrigada pela participação aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer em Goiás. Então a gente já queria que você começasse respondendo o porquê. Bom, o porquê é porque o nosso querido Hugo Zorzetti é o responsável por toda a implantação do teatro aqui em Goiânia e praticamente em todo o estado de Goiás. E foi ele quem criou os cursos de formações iniciais e continuada em teatro na Escola de Artes Brasileu França, hoje Tego, Tego em Artes Brasileu França. Então, há 15 anos atrás, a primeira turma se formou. E aí, diante de tantas maravilhas, diante de tantas pessoas interessadas ali com aquele momento, ele resolveu, vamos criar uma mostra. E aí, então, iniciou a mostra de teatro de Zaguar. Então, esse ano é a 15ª mostra de teatro de Zaguar. Então, é uma mostra debutante. E não, exatamente por isso, estamos homenageando ele, porque ele é o responsável. E uma homenagem mais que merecida, né, Joana? Sim, com certeza. Como ele é o responsável criador do teatro, não só no ITEG em Artes Brasileu França, mas também o curso de artes cênicas da Universidade Federal de Goiás. Então, é um momento de pensarmos a importância desse dramaturgo, desse ator, desse diretor, que é o Hugo Zorzetti, que representa o nosso estado de Goiás por meio da arte teatral. Uma arte teatral crítica e política. Joana, agora conta pra nós aí, o que o público vai conferir, o que vocês têm aí na programação? Ah, o público vai conferir hoje Sobreviventes das Cartas de Amor, com o grupo Teatro Ser, que é um grupo de difusão artística. Amanhã, Morreu, Mas Passa Bem, que é um texto do Hugo Zorzetti. Bem a cara dele. Bem a cara dele. Morreu, mas passa bem. Amanhã, e no domingo, né, amanhã Morreu, Mas Passa Bem, às 20 horas da noite. E no domingo, Jardins, às 17 horas, o texto de Hugo Zorzetti também. Na verdade, Mário Quintana, eles fizeram, né, uma... Isso. E à noite, às 20 horas, nós teremos pra encerrar o casamento suspeitoso. Pelo que eu entendi, aí parece também pra agradar todo o público, né? Criança, jovem, adulto. Sim, justamente porque a nossa formação, ela tem o início, a formação iniciada, né, em teatro, que é uma iniciação teatral que começa aos 9 anos e vai até aos 13 anos de idade. Então, essa turma, no domingo, às 17 horas, é a formatura deles, dessa primeira formação. E depois, nós temos a formação iniciada em interpretação teatral, que é a FICIT, como nós chamamos. E são todas essas turmas que participam e, acima de 14 anos, podem se matricular. Inclusive, as matrículas estarão abertas a partir do próximo mês. Se a chegue, vamos fazer teatro conosco. Tá certo, Jônia. Eu queria aproveitar a sua presença aqui. Eu queria que você fizesse um panorama de como está o ensino no teatro hoje aqui em Goiás. O ensino no teatro hoje aqui em Goiás é um ensino que está muito aberto e reconhecido. E isso se dá justamente pela abertura que o Hugo Zorzetti nos deu, a forma como ele foi implementando, trazendo essas reflexões de formações, né, de teatro, formações iniciais, não só a formações adultas, mas a formação infantil. Então, hoje, por exemplo, lá no ITEGO, nós temos uma formação que se inicia aos 9 anos e vai até as pessoas vividas acima de 80 anos, que é o grupo vaidade que nós temos. Tem gente que procura, Joana? Muitas, muitas pessoas, de todas as idades. Na quarta-feira, por exemplo, nós tivemos a apresentação do grupo vaidade, que é um grupo que também está completando 15 anos e é um grupo que nós acolhemos pessoas acima de 40 anos. Então, eu tenho pessoas que fazem teatro, que participam desse grupo de 40, 50, 60, 70, 80 anos. Então, eu percebo e eu acredito uma abertura muito grande para esse olhar artístico para todas as idades, para uma reflexão crítica do que é a arte e do que a arte é capaz, da conscientização artística, da reflexão do que é a vida e do que é o mundo, que é o que nós trabalhamos com o ser humano, né? Dessa reflexão de quem eu sou e para quem eu estou indo apresentar, quem é o meu público, se achega em público, mas quem é esse público que se achega? E também nós temos o Gustavo Ritter, que faz um trabalho maravilhoso, que é também uma escola... Joana, existe também a questão da formação para aquelas pessoas que ficam mesmo nos bastidores, né? Aquela formação técnica, para cenógrafo, iluminador. Sim, nós temos o curso superior em produção cênica, que está preocupado justamente em formar produtores cênicos no Brasil e França e produtores cênicos que pensem não só na área de teatro, mas na área da música, no circo, numa ópera. Agora nós estamos também com... iniciamos um curso pelo Pronatec, um técnico em cenografia, que é específico para pensar a cenografia, quem é o cenógrafo, qual a importância desse cenógrafo, não só na área teatral, mas em todas as áreas, em todos os âmbitos artísticos e não. Então, assim, nesse sentido eu percebo que a arte, ela tem trazido grandes reflexões e tem encontrado espaço na Grande Goiânia. Por falar nisso, eu queria que você fizesse também um panorama dessa cena no Teatro Hoje em Goiânia. Como é que você observa isso? A cena do Teatro Hoje em Goiânia, ela cresceu muito. Nós temos vários grupos renomados que representam Goiânia fora de Goiânia, estão em festivais, recebendo patrocínios, como por exemplo, de Petrobras, como nós tivemos aí, o No Escuro, a Companhia de Chato No Escuro, e outros teatros, outros grupos que têm uma referência muito grande. Então, eu percebo que mesmo diante das dificuldades, nós temos uma abertura e pessoas que acreditam na arte, que têm trabalhado insensantemente para trazer o reconhecimento dessa arte aqui para Goiânia. Então, eu fico muito feliz em poder dizer isso. Então, assim, nós temos hoje vários espaços nos grandes centros daqui de Goiânia que têm essa oportunidade de espaço para que as pessoas possam ir mostrar a sua arte, fazer o seu espaço cênico acontecer. Então, temos também, por exemplo, grupos Abris, que há mais de 20 anos faz história aqui em Goiânia. Temos também grupos de teatro na PUC, que também oferece oficinas, não só para os alunos, mas também para a comunidade. Então, todos esses momentos e todos esses lugares, todas essas instituições, fazem acontecer a arte, traz reflexões para que as pessoas se abram e percebam a importância da arte, não só ali no palco para apresentar uma peça, mas no contexto pessoal, no contexto artístico. Joana, o nosso tempo já está encerrando. Eu queria que você deixasse, então, um convite para o público em casa, para esse grande momento, esse festival aí, que homenageia esse grande dramaturgo goiano, que é o Hugo Zorzetti. Sim. Olha, é uma alegria muito grande poder convidar todos vocês. Se acheguem, tomem chegada. Hoje nós temos espetáculo a partir das 20 horas, amanhã às 20 horas, no domingo dois espetáculos, às 17 horas da tarde e às 20 horas da noite. Se acheguem, tomem chegada, vamos abancar e vamos assistir e contemplar esses espetáculos que foram preparados com muito carinho para todos vocês. Obrigada. Obrigado, Joana, mais uma vez. A gente que agradece a sua presença. Eu que agradeço.